O MarkDrone é um quadricóptero que está chamando a atenção na internet. O modelo traz como principal atributo a tecnologia de odometria visual de inércia, VIEW, na sigla em inglês, que permite fazer o mapeamento do local sem a necessidade de um GPS. Isso faz com que as funções de voo autônomo, como o rastreamento do usuário, sejam muito mais precisas. O drone está em busca de financiamento coletivo no Kickstarter e já bateu a meta estipulada pela fabricante. O kit mais barato, drone e bateria Hélices, sai por US$ 238, cerca de US$ 928 em conversão direta e sem impostos. A recompensa com o controle custa US$ 319,1244. O frete para o Brasil é gratuito com promessa de envio a partir de agosto de 2018. Kickstarter e Indiegogo Entenda o que são os sites de financiamento coletivo MarkDrone O VIEW tenta conquistar os usuários ao trazer um sistema de localização mais eficiente do que os vistos, até mesmo, em modelos mais caros, como os fabricados pela DJI. O GPS depende de sincronização com o satélite, muitas vezes, não é tão preciso em ambientes internos. Por não depender de GPS, o VIEW utiliza informações da câmera para saber em que local o aparelho está. Com isso, a proposta é que os recursos de voo sem controle com o modo de seguir o dono, sejam eficientes tanto em campo aberto quanto em um galpão. MarkDrone usa VIEW para rastreamento mais eficiente, foto, divulgação, kickstarter, há ainda outras funções avançadas. O MarkDrone pode receber comandos por voz e gestos, acenar para fazer uma foto, por exemplo, além de contar com reconhecimento facial. O usuário pode controlar o drone por meio de um app para Android e iPhone e iOS, mas uma das recompensas vem um joystick próprio. MarkDrone é otimizado para funcionar em ambientes abertos e fechados, foto, divulgação, kickstarter. Em relação à qualidade da imagem, o modelo conta com um sensor CMOS de 13 megapixels capaz de gravar em 4K a 30fps e lente grande angular fisheye. O MarkDrone traz estabilização eletrônica, memória interna de 16 GB e uma bateria com promessa de durar 20 minutos após uma única recarga. Por fim, o produto consegue voar a 200 metros de distância em uma altura máxima de 50 metros e atinge velocidade de até 3 metros por segundo. Controle remoto é vendido em kit adicional, foto, divulgação, kickstarter.